Música Enquanto Abraão tinha tomado o caminho que lhe foi dado por Deus e tinha a parte mais pobre da terra ele não foi próspero de modo algum todavia ele conhecia uma coisa que ele servia a Deus e cria em Deus de modo que um dia ali vieram três homens e eles estavam bem empoeirados e cansados e Abraão compadeceu-se deles ele disse venham e sentem-se debaixo do carvalho só por um pouco e enquanto ele estava ali em pé conversando com eles ele reconheceu que eles não eram apenas homens comuns pelo seu falar eles eram diferentes e Abraão foi e matou um vitelo e o tinha temperado e fez Sara fazer pão e preparou-se para alimentá-lo agora lembrem-se dois deles eram anjos anjos em carne humana e um deles era o próprio Deus e aquele que era Deus tinha suas costas viradas para a tenda e Sara ficou na tenda eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar dessa maneira não saindo e dizendo ao seu marido o que fazer e toda vez que alguém visita porém ela permaneceu na tenda sem dúvida possivelmente lavando os pratos ou fazendo algo e este o qual era Deus ele se manteve olhando ao redor na direção de Sodoma e ele lhes disse o que ele ia fazer e dois anjos desceram ali dentro para pregar o evangelho porém um ficou atrás esse era aquele que era Deus e ele disse eu não ocultarei de Abraão os segredos que eu sei porque ele será o herdeiro do mundo oh, nós temos direito esta manhã igreja de conhecer os segredos da vinda do Senhor pois bem-aventurados os pacificadores eles serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os que tem fome e sede eles serão fartos bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra então se a igreja do Deus vivo está para herdar a terra não há segredos escondidos dela tudo o que o Pai me tem dito eu vos tenho dito disse Jesus e eles não podiam crer nele não há segredos escondidos do Senhor